Coloca pra mim a imagem, por favor, de uma discussão entre duas mulheres que terminou em morte. Olha só, gente, coloca a imagem da câmera de segurança pra mim, Du, por favor. A imagem mostra tiros que foram disparados. Uma tabacaria, como acontece por aqui também, tem muita confusão nesses lugares. A culpa não é do lugar, não, é a culpa do povo que arruma briga, viu? E aí tem uma discussão e tiros são disparados. É mulher atirando em mulher, tá, meu amigo? E a mulher que atirou acabou sendo presa. Ela acabou sendo presa. Esse clarão que você vai ver na direita do seu vídeo não é luz de carro, não, viu? São tiros, ó. Tiros que foram disparados. Isso aí aconteceu aqui no nosso estado. A gente preparou uma reportagem. Ela foi presa, se apresentou com o advogado na delegacia e tudo. E não quis dar muitas explicações da motivação desse crime. Reportagem na tela. Uma chegada tumultuada marcou a apresentação de Ana Clara Felipe Alves da Silva na delegacia de Maringá. A jovem é a principal suspeita de ser assassina de Débora Garcia Dias, de 27 anos. Morta a tiros na madrugada de sábado em frente a uma tabacaria na Avenida Sofia Rasgula F, em Maringá. Crime parcialmente registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o clarão dos disparos e a correria das pessoas que estavam no local. Ana Clara chegou na delegacia acompanhada de advogados. Escondiu o rosto com uma blusa e não quis falar com a imprensa. Ana, fala pra gente o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Tá bom? Só... Não quer falar, está acompanhada. Uma das amigas da vítima contou que o crime foi motivado por ciúmes. Débora era ex do atual namorado da suspeita do crime. Débora não tinha mais nada com ele. E ela era atual. Mas onde as duas se encontravam, havia conflito. Sem contar que quando você vai enroler, eu não sou envolvida com nada. Tem bebida, tem droga. Quando você bebe, você se droga. Várias pessoas ficam na tua cabeça, tipo, vai, faz, não sei o que. A Débora te bateu. E a Débora era uma pessoa que não guardava rancor. Se ela brigava hoje com você, daqui a pouco ela já estava conversando com você. Tipo, pra ela, ela era uma menina muito boa. Ela deixou dois filhos, entendeu? Com a mãe que tem deficiência na perna. Com a mãe que tem uma filha com síndrome de Down. Com a mãe que não tem família nenhuma. Só as amigas delas, de verdade. Ana Clara prestou depoimento por cerca de 20 minutos. No interrogatório, apenas assumiu autorias dos disparos, mas não respondeu as demais perguntas. Ficou em silêncio quando questionada sobre de que maneira havia conseguido a arma e onde está essa arma que ainda não foi apresentada à polícia. Também não explicou o principal de toda essa história trágica. O que a levou a matar Débora Garcia. A gente apresentou ela aqui, neste momento, na Delegacia de Homicídios em Maringá. Ela confessou ter disparado contra a vítima. E em relação a detalhes, ela disse que vai falar em juízo, vai fazer esclarecimentos. A jovem se apresentou fora do prazo do flagrante e foi liberada para responder a acusação em liberdade. Ela ainda passou por exames de corpo de delito no ML, por conta de hematomas que ela diz terem sido provocados na briga que antecedeu o crime. O que temos é que os fatos precisam ser aprofundados para a definição das circunstâncias por completo. O que temos é que a autoria está praticamente definida, mas como você falou, há testemunhas, o fato foi filmado e ela acabou de assumir a autoria desse delito. Agora, circunstâncias outras precisam ser devidamente analisadas em conjunto com todos os indícios e provas que serão juntadas ao inquérito policial. Que treta, hein, gente? Não tem nada a ver com o lugar. Apesar de lugares como esse serem favoráveis para confusões, como a gente tem visto, inclusive aqui na cidade de Cascavel. Só que as pessoas não têm colaborado, né? E num crime impassional, com um tiro disparado no meio da rua, cheio de gente em volta, poderia terminar de forma mais trágica do que já terminou essa situação de Maringá.